Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele e o vídeo de hoje vai ser sobre fazer blend com Copix. Vem ver! Oi gente, então o vídeo de hoje vai ser sobre como fazer blend com Copix, mas vai ser uma das possíveis formas de fazer blend, porque existem várias formas de se fazer, mas hoje eu vou mostrar uma delas, que é usando cores da mesma família. Então, por exemplo, temos aqui as cores RV52 e RV55. Nós vamos fazer então um blend usando duas cores da mesma família, depois com três cores da mesma família, no caso essa vai ser duas vermelhas, e depois um blend com quatro cores, que são também da família do Red and Violet, que é o RV. Então, primeiro a gente vai fazer com a família do Red e Violet, com duas cores, a segunda opção vão ser três cores da família dos Reds, e a terceira vão ser com a família do Red e Violet, com quatro cores. E vocês vão ter que observar como é que é feito, beleza? Acompanha aí, viu? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.